Estamos de volta, família, com mais um EPzão da Série do Zero, começando aqui com vocês no Multiverso do Invictus. E antes de a gente começar o episódio, eu peço a você pra deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Até porque nessa semana que tá começando, parece que a gente vai ter evento novo, Liga dos Campeões. Vou fazer um vídeo lá pro canal principal falando sobre isso, até porque, não sei se vocês estão sabendo, né? A gente tem no calendário do FC Mobile a programação já voltada à Bola de Ouro. Então, seria a Liga dos Campeões um evento secundário? Seria a Liga dos Campeões talvez um evento pra segurar aqui o nosso ânimo antes da Bola de Ouro? Enfim, eu ainda não sei. Mas pra vocês terem ideia, vamos falar aqui da nossa conta do zero, que ela vem jogando ali o Divisão de Divais. Ela abriu o pacote lá no canal principal, no dia de ontem, e chegou uma carta que eu tava precisando aqui nessa conta, rapaziada. Eu fiz a prorrogação e olha só o que aconteceu. Na sua tela, agora, é um, é dois, é três. Simbora. Vamos ver o que vem aqui. Ger sem mais. Podia vir um 103, mano. Seria lindo. Ó, tá travando. E veio gerar o 101 como ger máximo, rapaziada. Não veio gerar o 103. Mas ger 101 de tudo não tá ruim, meus amigos. Agora a ideia é pegar a carta que mais a gente precisa. E eu acho que a carta que a gente mais precisa é um zagueiro, rapaziada. Eu vou optar pela carta do Villit. Até porque a gente não tá gostando da nossa linha defensiva. E a íntegra desse vídeo tá postado lá no canal principal. Então, passa lá pra você ver depois que você terminar esse vídeo aqui. E vamos aproveitar, rapaziada, ó, pra usar essa quantidade de forragem pra dar algum rumo pra ela. Mas antes, vamos lá pegar o nosso novo xerifão que vai ser a carta destaque desse EP. E tem uma outra que eu acho que eu vou trazer também. E simbora, mano, escolher tá aqui as nossas compensações. Que eu acho que é o que vale a pena dessa brincadeira toda, né? Até porque nós estamos precisando dessa carta, ó. Ele vai vir ali um telãozinho do evento Astros Retro ou Retro Stars da Sérvia Zagueiro Geral 101. Villit, rapaziada. Que eu vinha reclamando com frequência com vocês, manos. Que eu não tava gostando do desempenho da carta do Coates. Eu vou colocar o Curbate pelo lado esquerdo. Que ele tem uma perna 4-5. E eu vou lançar aqui do lado direito a carta do Villit. Que no caso vai entrar pra ser o nosso zagueirão aqui pelo lado direito, tropa. Ficou bem legal, né? Talvez eu não tirei uma carta 103, por exemplo, ali na troca. Na prorrogação. Mas era a carta que eu tava precisando. E aí, galera. Temos outras cartinhas pra poder resgatar também. Pra reforçar, pelo menos, o nosso banco de reservas. A primeira delas é o Matuidi, que a gente vai pegar também. Que a gente completou a crônica dele. Vamos pegar por aqui, ó. Vamos lá. E vamos resgatar também a carta do Donovan. Que eu acho que vai ser um reserva de luxo pro nosso sistema. Até porque ele faz tanto meio armador quanto faz atacante. Ele pode entrar tanto na do Kaká quanto ali no nosso ataque. Que ainda vai ganhar outro reforço também nesse episódio. Estados Unidos, meia armador. Vamos pegar a carta do Donovan. E ainda temos algumas recompensas aqui pra pegar. Algumas joias e algumas coins. Vamos ver. E como vocês sabem, uma conta que joga na raça, ela sempre faz esforços pra poder juntar coins, né? E eu venho jogando tudo certinho pra sempre ter um espaço pra gente pegar alguma coisa. Pra vocês terem ideia, rapaziada. Eu tô com 142 milhões de coins. E essa carta aqui do nosso glorioso Owen, eu ganhei lá no passe prêmio, na parte grátis. Já essa carta do Vandessai, eu ganhei. E upei ela usando os do Dex que a gente foi ganhando no início da conta. E a gente vai levantar mais 30 milhões de coins. E vai a quase 170 ou coisa do tipo. E eu vou aproveitar pra trazer um outro reforço pra equipe. Que no caso, é o Diokeres, rapaziada. Que é um jogador que veio na seleção dessa semana. Como ele tem se destacado aí, metendo gols aí. Tanto no campeonato português, como na Liga dos Campeões. Ele pode ganhar geral progressivo. E é um atacante 5x5, com 1,87 de altura. Que é algo que nós estamos de fato precisando. Pois a carta que a gente tá usando, apesar de ter um geral mais alto. É uma carta que não tem 5x5 e não é um centroavante. Então, vamos pegar aqui a carta do Diokeres. E com certeza, esse telão tá lindo, hein, rapaziada. Principalmente pensando que a EA mexeu nele de maneira geral, né. Ele era um telão normal. E a EA fez um telão exclusivo pro evento do TOTW. Lembrando, galera. Qualquer carta dessa aqui, se for bem, em mais de uma rodada. A EA não lança uma nova carta. Ela melhora a carta que já existe. Então, como esse cara tá bem na temporada, pode ser que a carta vai pro GR99. Pode ser que ela suba pro geral 100. E pode ser que, de certa forma, em outras ocasiões. Quando nem ele mais for o nosso atacante titular, ele continue pelo menos no banco. E é isso. Muita gente vai me perguntar o porquê que eu não tô investindo classificação nas cartas ainda. Pois bem, galera. A gente tem 6 mil FC Points. A gente tem, talvez aí, mais umas duas semanas pra essa conta ser montada. E até lá, muita coisa pode acontecer. E eu prefiro guardar as minhas cartas do Mascherano, pra gente poder upar, talvez, uma carta com valor de venda. Pra fazer milhões, do que, necessariamente, upar forragem, rapaziada. Então, vou me manter aqui brincando dessa maneira. Tô subindo ali no divisão de rivais, acumulando Mascheras. E, logo menos, a gente dá uma utilidade bem top pra eles. Bora lá jogar uma partidinha pra gente ver como é que a equipe ficou com o Virit na zaga. E agora sim, galera. Agora a gente tem um zagueirão, um xerifão e tem um banco de reservas bem interessante, manos. Vamos ver o que acontece nessa partida, né? O time do Mano aqui é um time no geral 100. Bem organizadinho também. Umas cartas bem upadas. Mas sim, bora lá. Eu tenho gostado muito da carta do Valverde, rapaziada. Ó, primeira chance aqui, ó. Vamos ver o golvou, o que que sai. Quase. Quase que encaixa o passe. Ó, o Kaká. Recebeu. Golvou. Saúl. Saúl também é uma carta que tá rendendo muito no meu time, tá, tropa? Opa, roubada de bola do Kaká. Anri. Bate. Hum, muito forte. Ainda mais com o Wandia no gol. Só chute de mais de perto. Esse meio campo nosso tá interessante, ó. Você vê que todas as bolas, a gente tá com muita facilidade pra ganhar. Até porque é um meio campo bem rápido, com o Saúl e o Valverde. Sem perder a marcação, né? Bora, Kaká. Em cima da defesa. Quase faz gol contra aí, hein, doidão. Ó, o Viridi já na primeira dele. Brabo. Bora. Passou o Messi, ó. Isso. Deu no Messi. Agora é caixa. Bora. Hum, quase. Bora jogar na área aqui, ó. Foi ele mesmo. Vidiqueira, rapaziada. Já estreou marcando, meus manos. E sabe o que é o mais interessante? Essa é exatamente a primeira partida dele. Eu não testei nenhuma outra. Ó o Messi. Hum, falta em juizão. Abusou do físico ali desproporcionalmente. Segundo tempo eu vou fazer umas substituições, mano. Vou colocar o Diokeres. Vou colocar aqui a carta do Guvo. Vou colocar o Donovan também. Bora lá. Vamos ver no que dá. E agora bora. 1x0 pra gente. Bora de 1x0 pra gente. Ping tá dando aquela variada. Mas bora que bora. Olha o Diokeres. Primeiro passo, profundidade. Pro Messi. Brigou. Passou. Pelo de Marco. Hum. Olha o Donovan. Até que foi interessante a disputa dele de bola ali. Deu mole. Não deu mole pro marcador, não. Mesmo sendo um pouquinho mais baixinho. Olha o Henry. Vamos, 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 vamos. Vamos, Henry. 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 Perdeu pro Raika. Raika é muito cavalão, mano. Agora acompanha. Hum, passe bom pro Kibaratuskele, hein. Boa, Matuidi. Fazendo a função de um MC volante, né. Isso que é o ponto. Olha o Virit. Não é a dele sair jogando, mas a gente já arriscou. Jocheres. Donovan. Henry de novo. Donovan. Donovan. Boa. Henry. Faz o Rabisco. Isso. Mais uma. Boa. Atrás. Toca. Roberto Carlos. É sua, hein. Deu mole, cara. Agora deixou a avenida. Sorte que ele se enrolou sozinho. E aí a gente vai bater o lateral aqui. Donovan. Kojocheres. Messi. Cara, eu tô precisando de umas fintas, galera. É bem provável que o próximo EP, nosso objetivo seja comprar algumas fintas. Eu acho que podem ajudar bastante a gente ali. Pelo menos umas duas. Audioqueres. Acabou o jogo. Um azerinho. A carta do Virit não era a carta que a gente queria ali na prorrogação, mas era a carta que a gente precisava, né. Até porque se eu não tirasse um zagueiro, eu ia seguir pra mais um episódio sem uma carta boa na minha defesa. E como vocês viram em apenas dois lances, ele mudou o panorama do nosso time. Naquele desarme rápido ali no início do jogo e com o gol de cabeça tancando a marcação do adversário. Enfim, meus queridos. Sobre o banco de reservas, gostei muito do Matuidi e gostei da participação do Joqueres. Apesar de eu achar que de certa forma não vão ser cartas pra longo prazo. Mas enfim, meus amigos, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal. Logo menos eu vou voltar com o episódio, calma, pra gente upar a nossa equipe, ó. Mas eu vou usar a cabeça pra upar a nossa equipe, até porque uma conta iniciante toda hora tá ganhando carta boa. Então se você investe muito numa carta, você termina casado com aquela carta e perde outras possibilidades melhores pra frente. Espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto. Assiste o vídeo lá no canal principal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti